Bom dia meus amores, por aqui são 7 horas da matina, tomamos um cafezinho e já demos início a pintura da casa. Para facilitar foi necessário colocar fita crepom para um bom acabamento. E olha só a bagunça que já está ficando por aqui, mal comecei e eu já quero que acabe. Ontem de noite demos a primeira mão de tinta que ficou secando até agora e o sofá ainda não abrimos. Já melhorou bastante a claridade, estava muito manchado e engordurado, usamos essa tinta coral da cor palha. E agora é só agilizar para deixar tudo bonitinho, limpinho, enquanto os móveis não chegam. No tour pelo AP vocês viram a sujeira que estava essa porta, talvez não seja necessário pintar. Vou tentar amenizar limpando com um cife de limão, esponja e esse paninho aqui fofinho. Nessa primeira passada, meu Deus, parece uma porta nova. Já dá para perceber a grande diferença. Vou passar em toda a parte, inclusive nos metais. E nessa hora o interfone tocou. O que será, hein? E chegou uma das nossas conquistas, a TV de 75 polegadas. Eu não acreditei, é maior do que eu imaginei. Decor por Pamela Magalhães. Você vai lembrar? Para muitos é exagero, para nós é gratidão a Deus, porque para chegar a esse dia houve muito trabalho e hoje com muita emoção chegamos. Para ter uma ideia, é do meu tamanho. Eu não sei exatamente a minha altura, porém é quase um cinema aqui para o AP. Todas as informações eu não sei ainda, mas no próximo vídeo eu prometo deixar aqui na descrição toda dúvida que vocês tiverem. Então, deixe o comentário aqui embaixo. Então, gente, já pintamos aqui a sala todinha. Ficou tudo bem limpinho, bem bonitinho. Enquanto estávamos pintando, chegou a nossa TV, só que a gente não pode desembalar agora porque ainda vai chegar aos móveis o rec. E o sofá também já chegou, então esse sofá nós vamos colocar no lugar e eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, o modelo, tudo certinho, tá bom? E quando pensamos que acabou as emoções, recebemos a compra que fizemos ontem. Chegou as box e baú da cama. A nossa, que é só a base e a do Miguel completa com o colchão. E você, já se inscreveu aqui no canal? Para ficar ligadinho é só ativar as notificações que vai ter muito conteúdo daqui para frente, hein? Um beijo e tchau!